Dizendo com Isaías, eu vim a glória de Deus, eu vim a glória do Senhor, eu vim o Senhor acertado em um alto e sublimitado e o Seu século enche o tempo, já está vendo Jesus a igreja, já está vendo Jesus a igreja. O louvado seja Deus, mas que os versículos que nós temos vindo aqui esta noite, Isaías descreve a sua visão e fala que diante da glória de Deus, ele contemplou anjos, ele contemplou os serafins que louvavam ao Senhor, dizendo que Ele é santo. Quando eu olho para estes serafins aqui, e é com eles que eu gostaria de trazer esta mensagem, podendo fazer através da figura dos serafins um paralelo com as nossas vidas, olhando para algumas características dos serafins e aplicando para as nossas vidas. Talvez você pode pensar assim comigo, mas irmão, parece que não é certo comparar a figura de um serafim que vive num estado de glória e santidade muito elevado a nós, seres mortais, com falhas e defeitos. Eu concordo com você e sei que os serafins possuem algumas características que são peculiares, assim como o serafim são, nós não somos, como por exemplo, nós não temos asas e muito menos seis asas. Nós não voamos, nós não voamos, nós não estamos no estado de glória que eles vivem, mas há uma característica dos serafins, que é a mesma característica que está em nós. Há algo que eles realizam, que nós também realizamos, há algo que eles são, que nós também somos. Eles mais do que ser serafins, eles mais do que ser anjos, eles mais do que terem asas, a Bíblia nos descreve e eles como sendo adoradores, adoradores. É aqui que nós nos parecemos com os serafins, é aqui que eu posso fazer um paralelo com a adoração do serafim. Você não pode ser anjo, irmão, você não pode ser anjo, você não é serafim, mas você é adorador, você é adorador de Deus, você é adorador de Deus, você é adorador de Deus. Talvez essa minha afirmação, ela vai contar com os pensamentos de alguns pregadores que eu já ouvi, que dizem que, depois de Lúcifer, que era o responsável pelo coral que adorava a Deus no céu, e que depois da sua queda, a adoração no céu cessou, a adoração no céu acabou. Meus irmãos, se nós concordarmos com isso, nós já estaremos dizendo que a inspiração para os anjos adorarem a Deus, estava em Lúcifer, a inspiração estava em Lúcifer. E isso eu não posso concordar, você quer que eu lembre isso de uma maneira bastante simples, olhe para o que eu vou dizer para você agora. É normal que nós, diante de alguma coisa muito bonita, diante de algo que tem uma beleza grande, nós quando olhamos para isso, automaticamente sentimos-nos impulsionados a liberar uma palavra de elogio e de admiração. Por exemplo, uma pessoa que vê um carro novo do ano, aquele carro bonito demais, quando ele olha para o carro, a primeira coisa que ele sente, impulsionado a falar, é dizer, olha que carro bonito, olha que cartão. É assim que acontece conosco, quando estamos diante de algo que é bonito demais, quando alguém tem uma roupa muito bonita, quando alguém tem uma casa muito bonita, ela começa a elogiar, ela começa a adivinhar aquilo pela sua beleza. Existem até pessoas que diante de pessoas bonitas, pelos olhos bonitos que tem, pelo roupo bonito que tem, pelos cabelos bonitos que tem, quando olha para uma pessoa bonita assim, ela já fala, olha como é linda, olha como é lindo, olha como é bonita, olha como é bonito, porque? Porque a beleza de algo faz-nos admirar, faz-nos levar a ser impulsionado, a liberar uma palavra de elogio e de admiração. A hora tem que ser bonito, é verdade que Lúcifer era muito bonito, é verdade que Lúcifer tinha uma glória e uma beleza muito grande, mas mesmo sem ele lá, Deus continuava lá no céu e todas as vezes que eles olhavam para o trono, eles não viam ser feio, eles não viam ser sem graça, mas quando eles olhavam para o trono, eles brilham para o Deus e diante de uma beleza, eu digo assim aos irmãos, diante de belezas terrenas, a gente já se sente impulsionado a admirar, quanto mais eu amo para Deus, mesmo sem luz e pelar, quando o Sérgio vira para Deus, ele diz, é santo, quando o Ricardo é verdade, a gente diz que ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, irmão, diante de uma pessoa bonita, você abre a boca para falar que ela é linda, você abre a boca para falar que ela é linda, olha para o trono, vem cá no meio, me abraça, 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 me abraça. Irmão, eu estou desconfionando que essas pessoas aí, que tem dificuldade de adorar a Deus, é que ele está olhando para um Deus que é feito demais, irmão, eu acho que quando ele olha para o trono, eu acho que ele pega, quando ele vem para o trono, eu acho que ele vai ser uma blusa, sentado no trono, é por isso que ele adora, é por isso que ele não glorifica, mas essa noite, a gente mudou as suas mãos, ele vai abrir o céu, ele vai mostrar a sua glória, ele vai mostrar o seu amor, ele vai mostrar o seu amor, ele vai mostrar o meu – o mundo vai parar, o mundo vai parar. Diante de um Deus tão tremendo como esse Não tem como glorificar Olha pro trono e admira a beleza dele Olha pro trono, olha como ele é lindo Olha pro trono, olha a sua loja sag Ele é maravilhoso, ele é bom sereno Ele é meu sorte, ele é príncipe da paz Ele é senhor dos menores Ele é rei dos reis Ele é leal e abrigo de julgar Agora é o Senhor Aleluia, olha pro trono, olha pro trono Olha pro trono, veja como ele é lindo Veja como ele é lindo Aleluia, eu confesso com os irmãos Se você é um sentado no trono Você ia ter dificuldade de adorar Se você não tá sentado no trono Eu acho que você não ia adorar Se você não abre, sentado no trono Ele é verdade que Deus foi esse Mas quem tá sentado, meu irmão É aquele que é prefeito É aquele que é salvo Olha pro trono 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 Obrigado.